No YouTube, acesse FC James, o rei dos lançamentos. No YouTube, acesse FC James, o rei dos lançamentos. No YouTube, acesse FC James, o rei dos lançamentos. No YouTube, acesse FC James, o rei dos lançamentos. No YouTube, acesse FC James, o rei dos lançamentos. Miracles, all the miracles in me Can't out with me, can't out with me Cause it's barely, only you and me and me Can't out with me, can't out with me Cause it's barely, only you and me and me I need you now I need you now I need you now I need you now Porque eu acredito em algo mais Mais do que miracles Mais do que miracles Oh, eu acredito em algo mais Mais do que miracles Mais do que miracles Eu preciso de mim 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 Tchau, tchau Tchau, tchau